Sr. Presidente, muito rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas foi dito uma enverdade por parte do Sr. Presidente do Turismo de Portugal e numa fase de desinformação é muito importante ratificar uma questão relativamente ao Congresso das Agências de Viagens Inglesas que o Sr. Presidente disse que iria se realizar na Madeira graças ao trabalho do Governo da República do Turismo de Portugal, foi uma candidatura da região e ainda se aguarda a visita da inspeção, portanto ainda não se casta a finalizar a realização deste Congresso, aliás o Turismo de Portugal não aumentou um cêntimo as verbas para a Madeira nem para o Algarve por causa do Brexit, portanto o que estão a fazer é zero.